É um dos maiores especialistas em Net Promoter Score e Custom Experience Metrics no Brasil e América Latina. Impactou mais de 100 milhões de consumidores, com mais de 1.250 marcas, em 9 países. Que é o Tomás Duarte. Um salve de palmas. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Nós temos hoje esse desejo, né? É uma ansiedade grande. Será que o meu cliente vai cancelar o plano? Será que ele vai renovar o contrato? Será que ele vai para o reclame aqui? Será que ele vai ser um cliente detrator, neutro ou promotor? É um prazer imenso falar de um conteúdo que eu sou apaixonado, então fica muito mais fácil da gente conversar. Como eu mencionei, eu vou falar sobre os três futuros de CX. Nós somos a geração CX. Quem tá aqui comigo? Gente, muito obrigado. 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 Obrigado.